Leitura do Livro dos Provérbios Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, E percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imagine-se diante de uma mesa farta, repleta de alimentos deliciosos e nutritivos. Agora, imagine-se faminto no deserto, com apenas um pedaço de pão. Qual situação reflete melhor sua vida espiritual hoje? As leituras de hoje nos convidam a refletir sobre o que verdadeiramente nos sustenta e o que realmente precisamos para nossa jornada de fé. Na primeira leitura, do livro dos provérbios, encontramos palavras de profunda sabedoria. Toda palavra de Deus é comprovada, é um escudo para os que nela se refugiam. Que declaração poderosa! Em um mundo cheio de informações conflitantes, fake news e meias verdades, que conforto saber que podemos confiar plenamente na palavra de Deus. Mas o autor dos provérbios não para por aí. Ele faz uma oração que, à primeira vista, pode parecer estranha. Afasta de mim falsidade e mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Por que alguém pediria para não ser nem rico nem pobre? Por que se contentar apenas com o necessário? A resposta vem em seguida. O autor reconhece a fragilidade da natureza humana. Na abundância, corremos o risco de nos tornarmos autoconfiantes, esquecendo nossa dependência de Deus. Na extrema pobreza, podemos ser tentados a comprometer nossos valores para sobreviver. Esta oração é um pedido de equilíbrio, de suficiência. É um reconhecimento de que nossa verdadeira segurança não está nas posses materiais, sejam elas abundantes ou escassas, mas em nossa relação com Deus. Agora, voltemo-nos para o Evangelho de Lucas. Jesus envia seus doze apóstolos em uma missão, dando-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Que responsabilidade incrível! Mas observe as instruções que Jesus dá em seguida, não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem bolsa, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. À primeira vista, isso pode parecer uma estratégia missionária questionável. Como podem eles realizar sua missão sem recursos? Não estariam melhor preparados se levassem provisões? Mas Jesus está ensinando uma lição profunda sobre confiança e dependência de Deus. Ele está ecoando a sabedoria dos provérbios. Não confiem em riquezas ou posses, mas em Deus que provê. Ao enviar os apóstolos sem recursos materiais, Jesus os está forçando a depender da providência divina e da hospitalidade das pessoas a quem ministrarão. Ele está cultivando neles uma fé que transcende as seguranças terrenas. Há uma bela ironia aqui. Os apóstolos são enviados para curar e libertar, mas em sua aparente vulnerabilidade, eles mesmos experimentarão cura e libertação. Cura de sua dependência de recursos materiais e libertação do medo da insegurança. Então, o que estas leituras significam para nós hoje? Primeiro, somos chamados a confiar plenamente na palavra de Deus. Em um mundo de incertezas, a palavra de Deus permanece como um escudo confiável. Quando enfrentamos decisões difíceis, quando nos sentimos perdidos ou confusos, podemos nos refugiar na verdade imutável das Escrituras. Segundo, somos convidados a examinar nossa relação com as posses materiais. Estamos buscando segurança nas coisas erradas? Nossa abundância nos levou a esquecer nossa dependência de Deus? Ou nossa escassez nos levou a comprometer nossa integridade? Terceiro, somos desafiados a abraçar uma vida de simplicidade e confiança. Assim como os apóstolos foram enviados sem provisões, somos chamados a uma fé que transcende nossas circunstâncias materiais. Isso não significa que devemos ser imprudentes ou irresponsáveis, mas que nossa confiança última deve estar em Deus, não em nossos recursos. Quarto, somos lembrados do poder da hospitalidade e da comunidade. Os apóstolos dependiam da generosidade daqueles a quem ministravam. Da mesma forma, somos chamados a ser tanto receptores quanto doadores de hospitalidade, reconhecendo que na comunidade cristã, todos temos algo a oferecer e algo a receber. Finalmente, somos chamados a uma missão. Assim como os apóstolos foram enviados para curar e libertar, cada um de nós é chamado a ser um agente de cura e libertação em nosso mundo. Podemos não ter o poder de expulsar demônios literalmente, mas temos o poder de trazer luz à escuridão, esperança ao desespero, amor ao ódio. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a uma jornada de fé radical. Uma jornada que nos desafia a confiar em Deus mais do que em nossas posses ou habilidades. Uma jornada que nos chama a ser luz em um mundo escuro, mesmo quando nos sentimos inadequados ou despreparados. Imaginem como seria se vivêssemos verdadeiramente esta realidade. Se em cada manhã nos levantássemos confiando não em nossos recursos ou planos, mas na provisão de Deus. Se em cada interação, fossemos motivados não pelo que podemos ganhar, mas pelo que podemos dar. Se em cada desafio, nos apoiassemos não em nossa própria força, mas no poder de Deus que opera em nós. Que possamos, como os apóstolos, sair em missão, talvez não para terras distantes, mas para nossos locais de trabalho, nossas escolas, nossas famílias. Que possamos levar a cura e a libertação de Cristo, confiando que aquele que nos envia também nos sustentará. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, fornecendo tudo o que vocês precisam, nem de mais, nem de menos, para cumprir a missão a que foram chamados. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. 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 Amém.